Dorme o sol E ponte, Pernambuco, Rio, Bahia Só vigia um ponto negro do meu ciúme O ciúme lançou sua flecha preta E se viu ferido justo na garganta Quem nem alegre, nem triste, nem poeta Entre Petrolina e Juazeiro canta Velho Chico vens de Minas De onde o oculto do mistério se escondeu Sei que o levas todo em ti Não me ensinas E eu sou só, eu, só, eu, só, eu Juazeiro, nem te lembras dessa tarde Petrolina, nem chegaste a perceber Mas na voz que canta, tudo ainda pade Tudo é perda, tudo quer buscar Cadê? Tanta gente canta, tanta gente cala Tantas almas esticadas no curtume Sobre toda estrada, sobre toda sala Paira monstruosa, sombra do ciúme A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.